Após um dia de treinamento e um pouco mais focado, precisamos cuidar da alimentação. Então o negócio é se alimentar bem. O lugar que eu recomendo é a base da estação aqui em Sousas, em Joaquim Egipto. Então, recomendo o local, recomendo o lugar. Isso aqui é um dos dois locais onde eu faço o meu reabastecimento pós-treino. Eu gosto muito de vir aqui e estou recomendando para todos vocês. Independente do trajeto que você faça, independente do peso que você carrega, independente do tempo que você fica alongando, faça uma boa alimentação pós-exercício. O seu corpo agradece e vai pedir muito. Agora vocês vão me dar licença que eu preciso repor minha comida, certo, Sérgio? Obrigado pela atenção. Obrigado, Deus. Amarzinho da Estação. Tamo junto e até a próxima.